e fala minha gente eu sinto a Larissa com vocês estão conseguindo ver aí e a gente vai ver já já fazer esse react bacana ela tava falando o seguinte olha melhor a gente procurar algum outro participante que porventura a gente possa tá voltando porque pelo que tudo indica a ele disse ali o Cristian deve imunizar o Fred Nicásio e a galera tá falando não vai imunizar o Nicásio porque ele não iria fazer isso aí ela disse porque é o seguinte ele e o Nicásio estão ultimamente muito próximos e ele sabe que o Nicásio corre risco agora de ir para o paredão se ele não fizer isso vai ser uma trairagem e como ele está jogando Cristian com certeza ele vai colocar aí o Nicásio para ficar imune aí a galera tá dizendo se ele colocar o Nicásio para ficar imune aí a gente vota nele não vai conferir gente deixa o like o que vai acontecer agora ele vai que se colocaram como prioridade né foda né óbvio ele vai pensar nele mesmo mas assim é a mesma coisa que eu ganhar não dá para Bruna e ganhar não dá para mim tipo a gente sempre se falou o tempo inteiro sei lá mas a gente tem foco diferente é pode ser que ele mas é que amiga se eu sentisse que você já tá lá no paredão e eu não dá para você é um pouco sei lá entendeu não acho que se ele se a galera prefere então velho eu eu acho que eu e Amanda vão votar no Fred não e a galera não é que mudou tudo entendeu não pode manter dois votos assim também e o resto da casa vai eu prefiro votar no Fred do que votar no Cristian eu prefiro votar no eu prefiro votar no eu prefiro votar no ele prefere votar até no Cristian não é não vocês dois não é não é não entendeu entendeu eu não quero votar no Cristian eu também não quero votar no Cristian é isso aí gente como vocês estão vendo nesse exato momento gente tá vendo esse vídeo que está aparecendo aí por favor é o vídeo do meu cunhado tá vendo ele é desenhista estou dando um apoio a ele aqui no YouTube gente por gentileza clica aí ele fez o Fred Nicásio tá perfeito esse desenho dá um clique se inscreva no canal dele deixa o joinha lá também valeu minha gente o vídeo é esse aí ó por favor clica vai clica